Sim, internet. A primeira experiência, em termos de tempo, já foi há cerca de 24 anos. Portanto, na altura, recordo-me, o acesso estava a ser dado por uma empresa que diz que já não existe, que é a Telepac. Pediu acesso por fax. Portanto, foi um pedido que eu fiz por fax. E aquilo foi-me devolvido por uma carta, em papel, obviamente, na data. E, portanto, eu creio que, não sei, enfim, com alguma margem de erro, mas terá sido os primeiros utilizadores em termos de acesso TCP e IP. Utilizar, enfim, naquele registro muito lento que a gente ainda se lembra, desta geração. E, portanto, foi praticamente a minha primeira experiência. Foi um bocadinho a descoberta, como é hoje, ainda hoje. Mas, na altura, obviamente, muito expectante do que é que poderíamos ter de retorno, em termos de resultado prático. Porque os meios tecnológicos que temos à internet eram coisas perfeitamente rudimentares. Portanto, basicamente, o PEC era um telefone analógico. O célebre carro, cabo RJ11. E o modem de 11K. Eu cheguei a trabalhar com o modem de 11K. Porque, na altura, estava a fazer o primeiro, se eu ver, o primeiro curso de acesso a... Um curso de marketing especializado na católica, supostamente e-learning. Eu chamava aquilo o primeiro curso de e-learning. E, portanto, tinha um suporte, digamos, tecnológico. Era um modem de 11K, mas aquilo era, de facto, uma lentidão tremenda. Mas nós também não sabíamos avaliar se, efetivamente, aquilo era o standard ou não. Ou seja, hoje temos essa noção de que é lento, não é? Mas, à data, enfim, assumíamos que aquilo era, efetivamente, as condições para se trabalhar nesse ambiente. E, portanto, a minha primeira experiência foi um curso de e-learning, foi o acesso livre. E, portanto, enfim, numa circunstância que hoje nos rimos bastante. Mas que à data despertou, como ainda hoje, continuam a despertar muita curiosidade. Como disse, a expectativa era muito do que é que aquilo podia se traduzir em resultado prático. Mas tinha a noção de que aquilo iria melhorar. Ou seja, havia realmente alguma ideia de que aquilo poderia melhorar. Os acessos poderiam se tornar muito mais rápidos. E, portanto, aí, obviamente, a experiência também de navegação poderia ser melhor. Porque a primeira reação foi, obviamente, a lentidão de aceder aos conteúdos e também a própria construção dos conteúdos. Mas também a facilidade com que hoje falamos de conteúdos não é, digamos, com a liberdade ou com a criatividade que, à data, se falava, porque nem tão pouco sabíamos o que é que era conteúdo naquele ambiente. E, portanto, a expectativa era muito limitada àquilo que íamos descobrindo em cada momento. Mas fiquei sempre com a ideia de que aquilo poderia, desde logo, se pensássemos um bocadinho nas potencialidades mesmo com o que tínhamos no momento, fiquei com a ideia de que aquilo poderia abrir muitas oportunidades a nível da comunicação, como se veio realmente a comprovar. E, portanto, fiquei sempre com essa expectativa, enfim, por uma questão mesmo curiosa. E, basicamente, foi isso. Ou seja, mas acompanhei desde muito cedo. E, portanto, acabou-se por se verificar uma circunstância que rapidamente se verificou que ia ser. Ou seja, que aquilo ia dinamizar a esse ponto. Em termos profissionais, foi desde logo a pesquisa. Portanto, aí percebi logo que havia um grande potencial, que é pesquisar informação. Portanto, eu sempre fui, digamos, da área de research, ligado ao marketing e investigação. E, portanto, desde logo percebi, pela dificuldade que nós tínhamos, antes da internet, de fazer qualquer trabalho de research, sobretudo procurar fontes com alguma diversidade ou com alguma, enfim, de dignidade, mas sobretudo também alternativas e com outro tipo de conhecimento. E aí percebi que poderia ser realmente uma das oportunidades e um dos potenciais da internet o partilhar, obviamente, ou descobrir outro tipo de informações. E, desde logo, enfim, fiz uma utilização muito prática daquilo que havia à data, em termos dos primeiros apontadores. Aliás, o SAP surgiu justamente com essa nomenclatura de apontar. E, portanto, desde logo fui um consumidor, dentro do que havia, dos chamados motores de busca à data. Porque, realmente, para quem gosta de procurar informação e quem gosta de fazer research, eu diria que essa atividade é apaixonante, não é só já procurar, enfim, coisas novas. E essa foi logo uma das minhas primeiras atividades, tentar descobrir o que é que há, como, de que forma, com que grau de utilização, de onde, quem fez, enfim. Foi, basicamente, essa a minha primeira, enfim, primeira utilização profissional mesmo, não é? Portanto, eu acho que terei citado pela primeira vez algumas fontes vindas da internet, embora as pessoas depois ficassem na dúvida, mas isto vai de onde? Ou seja, que fonte é esta, não é? Portanto, basicamente, acho que fui das primeiras pessoas a citar a internet em trabalhos de investigação. Enfim, com toda a insignificância que isso possa ter, mas, basicamente, assumi que isso poderia ser, realmente, uma coisa muito interessante, como ainda hoje, de facto, não é? Exato. Centrou-se muito na pesquisa de informação, porque, portanto, percebi logo que havia, realmente, algum potencial, sobretudo, de procurar alguma informação, nos primeiros motores de busca à data, os primeiros apontadores, e fiz essa tentativa de descobrir alguma coisa nova, portanto, procurar mais informação, e terá-se sido por aí onde eu me tenha dedicado mais em termos profissionais. Portanto, utilizar a internet para pesquisar mais informação, novas fontes de informação, e até citando algumas, enfim, de uma forma perfeitamente livre à data, não é? Em relação a isso. É isso, ou seja, a internet passou a ser um mundo tão vasto de conhecimento e de informação, quer para o bem, quer para o mal, que estamos a tentar, enfim, em sociedade, nos adaptarmos de como é que isso pode ser, enfim, otimizado nas nossas vidas, não é? Portanto, quer em termos profissionais, quer no dia-a-dia, isto, porque a internet também serve para nos entreter, serve para, enfim, estarmos com as outras pessoas e nos relacionarmos, ou, pelo menos, potencia isso, ou abra oportunidades para isso, e em termos profissionais, tudo aquilo que já está construído à volta da internet. Mas como é, enfim, um mundo dinâmico, portanto, há coisas que estão a ser desenvolvidas à medida que vamos experienciando, tem coisas boas e menos boas, mais perversas, e eu acho que o grande desafio é, a partir do momento em que nós temos noção do que é que estamos a utilizar como bom, ou darmos, enfim, como bom, dentro da bondade que achamos que merece, aquilo que estamos a fazer e aquilo que estamos a utilizar na internet. Eu julgo que esse é, talvez, o grande desafio. Quem tem mais experiências já sabe, enfim, de uma forma mais prática, o que é que pode tirar partido com mais potencial para o seu trabalho, para o seu dia-a-dia. Em termos de entretenimento, já existe, de facto, uma indústria montada sobre o digital, que também, enfim, abre muitas oportunidades e está, digamos, a oferecer grandes desafios para quem está nessa área. Portanto, eu diria que estamos a viver, enfim, uma aprendizagem ainda constante e dinâmica, não é? Portanto, normalmente as tecnologias, as outras grandes vagas tecnológicas tiveram um tempo de maturação muito longo e muito lento. E, portanto, tivemos também um tempo de velocidade quase idêntico. Tivemos tempo para perceber o impacto, tivemos tempo para, enfim, amadurecer a ideia e também de nos posicionarmos no que é que isso te trouxe de bom. Com a internet, esta velocidade é completamente diferente. Ou seja, não temos tempo para acompanhar, menos tempo temos para amadurecer e, portanto, vamos vivendo e experienciando quase que, em real-time, que é o grande desafio, e eu julgo que é isto que diferencia realmente este turbilhão, como falavas. Há, naturalmente, uma barreira daquilo que é o óbvio para essas gerações, não é? Portanto, para essa geração mais nova, como referias para eles, é óbvio muita coisa, para esta geração que se adaptou, temos mais dificuldade em chegar ao óbvio, não é? Portanto, isto é quase como na escola, não é? Portanto, eu na escola aprendi que o meu instrumento é um lápis, uma borracha, um caderno e papel e adaptei-me a trabalhar com aqueles instrumentos, não é? Portanto, esta nova geração adapta-se a trabalhar com mais perfeitamente desmaterializados, não é? E para eles isso é óbvio. E, portanto, quando isto entra na sua capacidade de assimilar automaticamente aquilo que é uma circunstância, o fosso vai-se aumentando. Se a nossa geração, eu ainda, como, enfim, tivesse essa extraordinária experiência de vivenciar o antes e o depois da internet, que era ainda numa fase crucial da minha carreira profissional, e, portanto, isso foi muito importante para perceber, sobretudo, comportamentos, não é? O que é que a internet, não só a nível profissional, mas, sobretudo, no dia-a-dia, e agora, com estas gerações mais recentes, o comportamento humano em contexto digital, o quanto desafiante é, sob o ponto de vista de separar circunstâncias do dia-a-dia, sobretudo em termos de opinião, e daqui, mais uma vez, que eu referi a que é o que é óbvio para eles, não é? É óbvio que tem que ser assim. Porquê é que não há de ser assim, não é? E, portanto, o digital realmente marcou e está a marcar esta nova geração. Creio que a tendência será ainda muito mais evidente à medida que a velocidade noutras componentes da inovação atingirem o nosso cotidiano da forma como a internet já atingiu no dia-a-dia. E, portanto, obviamente, quem está com uma mentalidade muito mais aberta, como eles estão, presta circunstância e clirividência, porque é muito óbvio, não é? Eles serão muito mais preparados para assumir a naturalidade de tudo isso que ainda está, enfim, prestes a atingir o nosso dia-a-dia, alguns com tempos diferentes, não é? Estou a falar da inteligência artificial que iremos, enfim, utilizar no nosso dia-a-dia, mas não de uma forma tão direta, ou seja, provavelmente não iremos a perceber que estamos a utilizar coisas com um grau de inteligência artificial muito superior, e outras que temos vindo a falar, enfim, da realidade, enfim, aumentada, ou a realidade virtual, enfim, ou a realidade mista, enfim, que também irá, de alguma forma, enfim, potenciar algumas experiências do nosso dia-a-dia. Mas sim, portanto, há aqui realmente uma clivagem muito grande entre gerações que será cada vez mais acentuada na proporção daquilo que for a aceleração, da própria inovação, de moldar comportamentos diferentes da sociedade. Eu acho que é uma circunstância da mudança de comportamentos, lá está. Portanto, a televisão, o conceito de televisão está a transformar-se. Portanto, nós temos ainda televisões generalistas que seguem um guia de programação praticamente desde o dia em que elas nasceram, portanto, enfim, com um storyline muito bem definido, como se as pessoas, enfim, agendassem as suas vidas para poderem ver, enfim, estes blocos de conteúdos. O Netflix é, digamos, o resultado do comportamento, hoje em dia, que o digital já permite, que é vermos aquilo que queremos, na forma que queremos. E o Netflix oferece precisamente essa possibilidade para quem quer ver filmes num momento e quer limitar-se apenas a escolher aquilo que quer ver e como e a que horas, portanto, de uma forma perfeitamente customizada. Esta é a realidade, não é? Portanto, o audiovisual, aquilo que é o potencial da indústria digital, é justamente isso, ou seja, eu vejo aquilo que quero, como quero. Pronto. Portanto, sem-me estar limitado a um horário, porque esta circunstância de nós, enfim, querermos gerir a nossa vida, ou seja, ainda continua a ser a conveniência do conceito de marketing, não é? Quanto mais conveniente para mim, mais valor eu dou. E, portanto, se o digital me dá muita conveniência em ver aquilo que eu quero ver, portanto, provavelmente vou-me adaptar muito melhor a esse tipo, a esse formato. E o Netflix adaptou-se muito bem a esta conveniência. Coisa que a televisão generalista, não é? Ou pelo menos o conteúdo generalista, ainda obedece, digamos, a muitos critérios muito rígidos, não é? Que não são comparáveis, não é? Vejo eventos em direto, sobretudo grandes eventos em direto, enfim, eventos desportivos ou outro tipo de conceitos que, enfim, muito pouco ou quase nada também dão em direto, mas, essencialmente, o sinal em direto, para mim, ainda é importante, em determinadas circunstâncias, e depende muito da característica dos eventos. De resto, muito pouco, ou seja, não me recordo de ter estado, digamos, em ambiente tradicional de ver televisão há muito tempo, mas tenho, enfim, conteúdos de preferência, vejo notícias quando quero, vejo filmes quando quero, sem nada, digamos, limitado à questão de haver uma grelha pré-definida e estar dependente dela. Mas, portanto, basicamente é isto. É real que se vê televisão? O conceito de televisão está a transformar. Portanto, quando eu digo conceito, é aquela imagem que temos, enfim, da família se reunir em frente à televisão em momentos específicos, ou então a seguir um tradicional programa ou uma grelha de programação. Esse conceito está, digamos, a mudar e a transformar-se. Porque também a própria expressão televisão caiu um bocadinho, num contexto um bocadinho estranho, porque a televisão era aquela caixa que hoje em dia se transformou em diferentes dispositivos, não é? Pelo menos, a partir do momento em que o mesmo conteúdo que nós vemos na chamada televisão se vê noutros dispositivos, o conceito, ou a palavra televisão, esbate-se completamente e já não tem, digamos, uma, qualquer vantagem de continuarmos a chamar-lhe televisão. Mas continua a haver, aí sim, preferências em determinados segmentos da população que vêem a chamada televisão de uma forma perfeitamente convencional. E, portanto, daí haver ainda audiências que justificam isso mesmo. Portanto, ainda há, digamos, segmentos e estratos da população que gostam de ver televisão. Portanto, ou pelo menos ainda têm essas preferências. E, portanto, eu creio que não há, digamos, uma morte anunciada. Ah, é um processo de evolução, enfim, de como se consomem esses conteúdos. E, obviamente, esta evolução depende muito das gerações. Provavelmente as gerações que estávamos a falar há pouco, mais novas, gostam de consumir conteúdos noutro tipo de dispositivo e, provavelmente, não veem a televisão como nós idealizávamos aqui há um tempo atrás. As gerações que se estão a habituar também a ver conteúdos, provavelmente, já não vêem notícias em prime time ou em direto. Enfim, vão ver os seus blocos noticiosos nos programas que estão configurados de acordo com os dispositivos que usam, o telemóvel, etc. E, portanto, eu acho que a televisão provavelmente não irá morrer. Irá, sim, assistir a uma transformação que estamos a assistir, naturalmente. E, portanto, nesse aspecto, acho que sim, que ainda há, digamos, um grande potencial de algum conteúdo em televisão tradicional atrair muita, digamos, muita audiência. Eu julgo que esse é o fator determinante para o facto de ainda existir uma estrutura que trabalha uma grelha de programação convencional. É porque ainda há números que justificam essa realidade. Porque, senão, enfim, não faz sentido estar sem investir em, digamos, num formato que de todo, enfim, há indicadores que não justificam que ele deva existir. Portanto, a televisão provavelmente não vai morrer, vai a transformar-se, como já está. e, provavelmente, daqui a pouco tempo iremos ter, enfim, programações ou guias de programação completamente diferentes, adaptadas justamente aos segmentos que existem de telespectadores, digamos assim. Porque todos nós não deixamos de ser telespectadores, continuamos a ser, portanto, interessados em ver tonado de conteúdos. E, portanto, aí é uma circunstância perfeitamente adaptada àquilo que queremos ver e como. Porque é muito fácil propagar o vídeo. Portanto, essas plataformas democratizaram a criação. A criação do produto em si. E, portanto, eu acho que se... É? Parece que vai cair o outro lado. É? Prende bem, pende cá fora. Eu acho que é mesmo do tecido do que as obras. É? Tira a camisola. Não, não, está. Portanto, o vídeo é muito fácil de produzir, é muito fácil de vincular e de distribuir. Estas plataformas vieram realmente a dar essa... Trazer esse potencial. E, portanto, eu creio que aí, numa primeira vaga, está a razão pelo facto do vídeo se ter tornado muito popular. É muito fácil de fazer, e com qualidade. E, portanto, o facto de hoje, muita gente fazer lives e ser extremamente fácil fazer um live, ou pelo menos fazer um broadcast, com o mínimo quais recursos possíveis, prova de que é muito fácil chegar a esse conteúdo e utilizá-lo. Essa é uma razão porque é que o vídeo tem um grande potencial. Mas, à medida que vamos experienciando, vamos percebendo que há formas mais eficientes de produzir o vídeo. Eu acho que, provavelmente, estamos a atravessar essa fase. Portanto, temos meios para fazer, agora há que, obviamente, encontrar a melhor forma de esses vídeos ou esse conteúdo ser trabalhado com o potencial que ele já tem nas diferentes plataformas que referiste. Portanto, mas, claramente, o vídeo, pelo facto de ser e continuar a ser muito dinâmico na forma de propagar a mensagem e de criar imediatamente algum envolvimento, juntando à característica de ser muito fácil de se fazer, de se propagar, julgo que é a razão pelo facto de ser muito popular hoje em dia não só nas redes sociais, mas também a nível de outros canais digitais, de um modo geral. Há dois tipos de atenção, não é? Portanto, atenção visual, ou seja, há atenção em entretenimento e há atenção em que queremos ter retorno, nomeadamente publicidade. E pode-se medir, de facto, a atenção que eu tenho de estar a ver um filme, numa perspectiva pura de lazer, e uma atenção em contexto comercial. Em contexto comercial, nomeadamente a comunicação que as marcas fazem, aí, enfim, os dados estão disponíveis, é uma questão de medirem, efetivamente, a eficácia da gestão atencional comercial em canais digitais, ver-se aqui o que é a atenção no canal mais convencional, na televisão. Mas não é só a nível de tempo, é a nível de dedicação, ou seja, qual é a qualidade do tempo atencional que eu dou a um comercial, ou a um anúncio comercial, que me passa no YouTube, ou provavelmente em televisão. Haverá resultados muito práticos, que dão pistas muito interessantes para se perceber, efetivamente, se essa qualidade atencional vale ou não aquilo que a marca está a investir nesse anúncio. E no caso do YouTube, enfim, é perfeitamente acessível esses números, porque, enfim, a publicidade pode ser controlada, não é? Ou seja, há ali um momento em que eu posso controlar, se quer ver ou não, a publicidade. Mas o facto de eu contornar a publicidade é também um indicador que deve ser interpretado do meu interesse. Ou seja, isso, lá está, são números que podem ser trabalhados na perspectiva de se poder avaliar se o que eu estou a assistir em termos de esforço na publicidade no YouTube versus um canal tradicional ainda se justifica, e como? É uma questão de trabalhar esses indicadores, porque eles existem, são sinais muito importantes. E, portanto, isto sob o ponto de vista comercial. Sob o ponto de vista do entretenimento, também se pode avaliar essa qualidade atencional. Ou seja, para um mesmo segmento, se aquele conteúdo seja um evento desportivo, seja um evento, enfim, noticioso ou de outra natureza que esteja a passar no YouTube, ainda que numa fase experimental ou num canal tradicional, qual é o valor dessa atenção? Ou seja, qual é o tempo médio atencional? Se há mais dedicação? Se há mais interação? E isso é um dado novo que o YouTube permite que eu, na televisão, não posso fazer. Ou seja, eu não posso estar a manifestar-me enquanto estou a ver um filme num canal de televisão, mas posso fazê-lo no YouTube. E isso é uma característica muito importante que passou a estar disponível e que ainda acresce a experiência de ver esse conteúdo, que é importante e é mais outro indicador. E, portanto, há realmente, enfim, condições para se medir isso de uma forma muito interessante e tirar essas conclusões. A audiometria tradicional funciona porque é controlada e sob parâmetros oficiais. E, portanto, é um meio institucional em que, supostamente, a quem interessa esses dados devem acreditar, quanto mais não seja, pelas características institucionais como esses números são trabalhados. mas é a limitação que têm. Ou seja, permitem que naquele lar, embora, enfim, complementado com outros dados adicionais, pode-se chegar a conclusões de quem é quem dentro daquele lar que consome aquele conteúdo. Mas não é tão direto e tão linear como tendo cada uma das pessoas a interagir num canal no YouTube, porque, obviamente, a partir daí se conseguem, em dados muito mais diretos de quem está, efetivamente, a comentar ou a interagir com o mesmo conteúdo num canal digital. Portanto, há aqui uma diferença na profundidade do conhecimento de quem está por detrás, enfim, dessa gestão atencional, que o digital cada vez vai permitindo mais. Isto, o que quero dizer com isto é que estas métricas que já hoje é possível utilizar em digitais, embora não sejam perfeitas, estão a evoluir no sentido de cada vez podermos granular ainda mais o detalhe de quem está a ver e como aquele conteúdo de vídeo em canais digitais e interagir num momento, ou seja, numa circunstância de tempo real. Portanto, há aqui um contexto completamente diferente que contribui para a experiência de ver aquele conteúdo num canal digital. Na televisão, esse contexto é muito mais limitado e é muito mais estático, ou seja, eu posso estar a ver um filme durante três horas e não há qualquer interação do lado de lá comigo. E, portanto, a única coisa que eu tenho que praticamente fazer é estar a assistir à publicidade. Mas nem sequer a publicidade pode ser interativa. E, portanto, está-se a desperdiçar uma gestão atencional de um filme de uma hora e meia, de duas, três horas, o que for, sem haver qualquer retorno daquilo que eu estou a dar em termos de atenção. O mundo digital é completamente diferente porque, se eu estou a gerir um canal, seja no Vimeo ou no YouTube, que esteja a transmitir um conteúdo, eu posso interagir com a pessoa. E isso torna a experiência completamente diferente, mas também enriquece mais a informação que eu tenho e, automaticamente, trabalhar com métricas muito mais avançadas do comportamento dessa pessoa me permitem concluir uma expectativa completamente diferente. Esta é a grande diferença na medição do convencional para o digital. E, portanto, que há muito a fazer nesta transição, mas que já é possível fazer. Há uma entidade que é o IAB, que é o Interactive Advertising Bureau, que tem uma missão de estandarizar ou, de alguma forma, colocar num plano de alguma transversalidade aquilo que são métricas do contexto digital. E já existem algumas métricas que, independentemente de poderem ter umanclaturas diferentes, têm a mesma significância. E é por aí que devemos ir. Não nos devemos assustar com o número de métricas que existem, mas tentar perceber o que é que eles querem dizer. E, de alguma forma, as métricas servem para nos dar informação de comportamento. Enfim, nós não temos que nos preocupar em descodificar o que é que métricas diferentes querem dizer em diferentes plataformas, porque as plataformas todas têm o mesmo objetivo, que é envolverem um determinado tipo de audiência e interagir com essa audiência. E, portanto, este é o objetivo que essas plataformas têm. Portanto, as métricas, por muitos nomes distintos que tenham, o objetivo é dar informação exatamente sobre a mesma coisa. E, portanto, eu, nas métricas, tenho que procurar apenas informação que me dá a três níveis de comportamento. Ou seja, se há interesse, se há interação e se há decisão. Não vale a pena eu dispersar-me mais porque, sobre a minha audiência, o que eu quero saber é isto. e existem métricas suficientemente diversificadas para termos um contexto analítico muito consistente sobre o que é que estas pessoas fazem dentro destes diferentes tipos de comportamento. Há realmente um problema de assimetria porque cada plataforma, a partir do momento em que tem objetivos comerciais, obviamente, aí tem um comportamento completamente diferente e não se espera que elas tenham um comportamento idêntico quando os objetivos comerciais podem ser destinos. Mas há algumas entidades que tentam, como eu referi há pouco o IAB, que tentam, digamos, ajudar a quem está no mercado e a querer trabalhar, enfim, com essas... Parou. Há formas de podermos alinhar essas métricas com base nas orientações que algumas entidades já estão, digamos, a trabalhar há algum tempo nessa área e também com o avançar da indústria digital para planos mais... enfim, com algum grau de maturidade vão surgindo cada vez mais também entidades que fazem a certificação de métricas, que fazem controle daquilo que é... do valor que essas métricas permitem dar de alguma forma. Até existem entidades que participam naquilo que é o chamado fake news, portanto, conseguem de alguma forma prever se essas fontes têm ou não algum grau de dignidade. Portanto, cada vez mais vão aparecendo entidades que trabalham em áreas muito específicas da consistência da informação. E, portanto, não é por falta de interesse ou não é por falta de total inexistência de informação de como controlar ou saber utilizar essas métricas. Portanto, já existem condições de se poder trabalhar essa informação com limites interessantes de modo que possamos ter o nível de confiança mínima dessa informação. E, portanto, quando se fala que diferentes plataformas têm diferentes métricas, para mim é uma questão muito simples. Ou seja, essas métricas de alguma forma querem traduzir a mesma informação. Portanto, não creio que o problema seja por aí. Portanto, temos que aprender o que é que elas dizem e transformar isso dentro daquilo que é o nosso... da nossa pesquisa sobre essa informação. os objetivos... O problema está na forma de erradamente calcular resultados de métricas. E esse é o grande problema que surgiu durante 2016 e que foi muito criticado, inclusivamente, durante o ano de 2017 pelos grandes anunciantes, porque isso sim é um grande problema. Isso sim é um grande problema. É não haver confiança em métricas sobre as quais nós estamos a investir recursos, sobretudo a investir em publicidade. sobretudo quando temos uma audiência que está, enfim, de alguma forma controlada. Eu sei que aquela audiência tem aquele comportamento, quer esteja numa plataforma ou noutra, e perante determinado comportamento que supostamente é transversal, eu tenho métricas a dizer-me coisas completamente diferentes. Isso é que pode ser um problema quando há um erro na origem, portanto, um erro de cálculo que impacta com questões comerciais ou com questões de investimento. Agora, com questões comportamentais é diferente, porque eu sei exatamente o que é que cada métrica pode mudar do que é que a pessoa está a fazer. E aí, existem, como referi, alguns indicadores muito interessantes que ajudam a sistematizar essa informação e evitar que haja muita dispersão na forma de interpretar esta ou aquela métrica. Isso justifica-se primeiro porque, como referi, a audiometria é mais estável e está institucionalizada. Portanto, aqueles números, sabe-se exatamente o que é que se pode fazer com eles porque estão definidos para serem perfeitamente claros. No digital, tem que haver experiência do mercado porque não, ou seja, as métricas de publicidade digital não estão. Na sua grande maioria, eu penso que não estão ainda, digamos, controladas ao ponto daquilo que são os indicadores da audiometria tradicional. e, portanto, o mercado vai, digamos, gerindo conforme a experiência que tem. E como a experiência não é muita, e, portanto, ou seja, há ainda, talvez, um déficit na forma de trabalhar e de saber trabalhar essa informação, de controlar, de trazer tecnologia e de trabalhar essas métricas no sentido de sistematizar, enfim, um conjunto de resultados que sejam recorrentemente utilizados na publicidade digital. Portanto, estou a falar aqui de um formato sistematizado que funcione de uma forma transversal que não existe, portanto, está dependente do que é que cada anunciante consegue fazer com a informação que tem. Há algum receio, há algum receio de investir porque depois também não sabe o que é que pode fazer com aquela informação e, acima de tudo, algum receio de não conseguir justificar investimento. E, portanto, isso retrai, as pessoas retraem-se porque não sabem fazer, então não vão fazer, vou apostar naquilo que eu já domino, onde eu estou muito mais, digamos, confortável com aquilo que faço. Essa é uma justificação, mas essa justificação já se prolonga há muito tempo no nosso mercado e é um problema que provavelmente não ajuda a tirar mais partido do que o digital tem em termos publicitários. Porque, se há indicadores que há indicadores que dizem que há, digamos, mais gestão atencional nesta ou naquela plataforma faça meios mais convencionais, provavelmente o retorno minimamente até seria superior. Era uma questão de o medir. Mas como não há formas sistematizadas nem profissionalizadas de medir a informação, há um receio. Portanto, é isso que se verifica. Eu creio que vai haver melhorias naquilo que já estamos a fazer, já estamos a tirar a partir de alguma tecnologia, na aceleração da informação. O que deslumbra mais o nosso dia-a-dia e o que transforma mais a sociedade é a capacidade do conhecimento que temos e dele transformar a nossa vida. Portanto, isso para mim é um princípio básico. e se até agora percebemos que alguma tecnologia pode mudar isso e mudou, neste caso em termos do digital, eu creio que a aceleração de gerar novas formas de conhecimento em áreas muito importantes da nossa vida, nomeadamente na área da ciência médica, por exemplo, na área da educação que é outra, que são dois pilares fundamentais. A aceleração e quando eu falo na aceleração do conhecimento é tu teres mais capacidade para chegares a conclusões de base científica ou de base transformacional muito mais imediata e que não te demora anos a poderes chegar a esse novo paradigma como provavelmente aconteceria até à data. Eu acho que essa disrupção é que é verdadeira deslumbramento que a tecnologia nos pode dar em áreas muito importantes como a inteligência artificial que eu não creio que vá... Quer dizer, a questão de retirar emprego ou a eliminar postos de trabalho é uma consequência de tudo aquilo que temos vindo a assistir também. Ou seja, olhando para os últimos 50 anos há muito trabalho manual que foi substituído por tecnologia e portanto não houve tanta crítica sobre isso. Provavelmente está agora a falar-se mais disso porque se tornou digamos provavelmente um tópico muito popular mas isso tem fim de acontecer nós já temos fábricas de produção de móvel completamente robotizadas e portanto há sempre trabalhos que se vão criando à volta destas novas formas de operar quanto mais não seja na área da programação do controle de qualidade portanto há sempre trabalho que vai sempre existir cada vez que se implementa algo novo a inteligência artificial pode acelerar a descoberta de novo conhecimento mas não vai implicar que a humanidade deixe de ficar sem emprego ou seja há de haver emprego à volta de novas formas de trabalhar agora estou convencido que sim que a inteligência artificial poderá vir a ser aquilo que nós nos habituámos durante muito tempo a ver nos computadores a chamar o Intel Inside e portanto agora vamos ter a inteligência artificial em muita coisa que nem sequer podemos ter noção de que aquilo está a acontecer ou por via de maior capacidade intelectual ainda que artificial ou de outra forma mas queremos adaptar enfim com ela como nos adaptamos com outras tecnologias entretanto essa é a característica que eu acho do digital que não vai mudar o digital vai ser sempre assim portanto não é um ambiente estático é um ambiente permanentemente dinâmico quem ainda não percebeu isso vai ter mais dificuldade obviamente em interiorizar ou até operar mas a minha perspectiva olhando para aquilo que tem sido nos últimos anos esta é a natureza do digital e portanto temos que saber de uma forma ou de outra saber estar em relação a esta dinâmica fazer hoje sabendo que amanhã pode não ser exatamente a mesma coisa esta é a essência do digital porque não me parece que o digital tenha períodos de estagnação porque essa passou a ser a género do digital é estar constantemente em evolução em ebulição o facto das plataformas ou das redes sociais mudarem o seu algoritmo é próprio porque as pessoas mudam portanto é uma plataforma eu diria que conceptualmente está perfeitamente correta essa leitura dou-te um exemplo o site ou o website mais perfeito neste momento é aquele que todos os dias se adapta à tua forma de ler ainda que tu tenhas hábitos de consumir determinados conteúdos mas provavelmente ele vai se adaptando sempre todos os dias nós estamos muito vivemos numa numa sociedade em que nos adaptamos ao nosso dia-a-dia a um determinado circuito que se esse circuito for alterado imediatamente sentimos mal ou refilamos ou provavelmente haverá outra outra interpretação mas hoje em dia é assim que as coisas funcionam portanto e temos que estar constantemente a perceber que isso é a realidade das coisas porque se estivermos sempre em negação e a criticar nunca teremos capacidade de nos adaptarmos porque essa realidade que nós queremos já não volta mais esta é a essência do digital e quem está no digital em tempos profissionais em marketing ou em outras áreas de criação tem que saber interiorizar isto por isso é que o Facebook o Google trabalham muito o algoritmo nesta perspectiva porque essas pessoas que estão nestas equipes de desenvolvimento já interiorizaram esta essência e sabem que os comportamentos mudam porque eles têm acesso a grandes volumes de informação que trabalham para perceber determinado tipo de atitudes sinais comportamentais expectativas e portanto o algoritmo vai se moldando consoante a nossa própria expectativa eles trabalham com a inteligência artificial e permite dar por exemplo determinado tipo de conteúdos num formato que nós ainda consideramos que ele está incorreto mas não nós não estamos ainda adaptados a esse formato mas se calhar daqui a dois ou três dias vamos chegar à mesma conclusão isto se calhar devia estar a funcionar assim e portanto temos sempre esta fase ou seja estamos sempre a experienciar algo antecipadamente aquilo que achamos que é bom e é isso que estas plataformas fazem e portanto não há forma de alterar esta é a essência do digital é estar permanentemente a mudar ainda que muitas vezes mude para experiências mais interessantes mas nós acabamos por chegar provavelmente à mesma conclusão porque nós temos a capacidade de nos adaptarmos rapidamente e portanto esta questão de criticarmos algo que está a funcionar mal mas porquê que eles mudaram isto que estava tão bem não de facto eles mudaram para melhor nós é que vamos ter esta de facto esta capacidade de experienciar e depois chegarmos à conclusão que afinal aquilo é que estava bom e portanto o nosso subconsciente está sempre muito à frente daquilo que é a nossa realidade consciente mas quando lá chegamos por vezes damos razão às coisas esta é a essência do digital não vejo isto de outra forma portanto muda hoje muda amanhã eles já interiorizaram e nós que estamos no digital temos que interiorizar isto e nós que estamos vamos lá